Estamos na videoaula 104, ferramenta Utilities, o comando Measuring, utilidades para medir ou para medição, MEA pelo teclado Enter, ou vem aqui pela figura, pelo ícone, Utilities está aqui e o Measure está separado, clique aqui, teremos as opções, eu não falarei das duas últimas, essa aqui eu já tenho uma videoaula específica e não estou trabalhando no 3D, vou falar do Quick, medida rápida, esse comando foi adicionado na versão 2020, até 2019 não existia, esse aqui é os mais conhecidos, o Distance, você mede distância, é só clicar no Distance, selecionar duas extremidades, ele aparece a medida aqui, aparece a medida aqui nessa caixinha e também aparece aqui embaixo, como eu só medi na horizontal, significa que eu medi só na distância X, a distância X é 2.8, esse comando tem um atalho, só que quando você faz pelo atalho, pelo teclado, ele não mostra as medidas virtuais na tela, vai mostrar só numa caixinha, exemplo, DI, Enter, apareceu o Distance, quando eu clicar aqui, aqui, ele só fica a caixinha pregada junto a mira do mouse, mas se você mexer, ela some, só digitando a tecla F2, para você ver as medidas novamente, para não repetir o comando. agora eu vou na opção Radius, é muito simples, é só clicar aqui, ele já te mostra o raio e o diâmetro, opção Angle, é muito simples, você clica em duas linhas, ele te mostra o ângulo entre as duas linhas selecionadas, novamente, opção Angle, se eu clicar aqui, ele mostra aqui o ângulo de 90 graus e aqui também na caixinha junto ao mouse, agora esta opção quick é muito bacana, ela agiliza bastante o trabalho, se eu clicar em quick, ele cria essa linha laranja vertical horizontal contínua e onde você for dentro da área, ele dá uma medida no plano, ele já dá a medida aqui ó, 2,95 por 2,8 e ele pegou a medida da janela e pegou a medida aqui embaixo, 1,9 entre as paredes, se você for indo para a esquerda, ele vai pegando as medidas próximas à esquerda, ou seja, quanto mais próximo você vai indo, ele vai pegando as distâncias próximas, é muito bacana esse comando, é só você ir deslizando, ele vai pegando as medidas rapidamente e também dá o ângulo, ele mostra o ângulo de 90 graus, se clicarmos com o botão esquerdo do mouse na tela, ele mostra a área também, ele mede a área, clicando o botão esquerdo do mouse, ele te mostra a área e o perímetro, se eu clicar com o botão esquerdo da tela, do mouse, ele mostra a área, se eu clicar com o botão esquerdo nesta área, seguro shift e clicar nesta área, ele vai somar as duas áreas, então está dando em torno de 11,14 metros quadrados, somando essas duas áreas, clique, clique, venho aqui, onde eu passar o cursor, ele vai me dando as medidas e o ângulo, exemplo, se eu venho nessa figura, eu selecionei só dentro do círculo, ele me pegou o ponto central do círculo e o diâmetro que é 2, se eu vier aqui para fora, ele mede o lado do pentágono, aqui ele mede o lado e o ângulo, ele vai medindo o lado e o ângulo, aqui ele mede esse quadrado interno, ele mostra os quatro ângulos a 90 graus, ele também mede o diâmetro aqui, agora se digitarmos o atalho, se digitarmos esse atalho, MEA, enter, você pode utilizar por aqui, ele também te dá as opções aqui embaixo e te dá uma opção chamada mode, se eu clicar em mode ou digitar M, enter, se eu clicar em mode, ele aparece essa mensagem, se você quer mudar o padrão para medir rapidamente, sim ou não, eu acho legal digitar sim, ou clica aqui em S ou digita a letra Y, vou clicar aqui para ganhar tempo, vamos clicar aqui, o que acontece agora, eu mudei meu padrão do quick, se eu digitar MEA, enter, ele sempre vai acionar a ferramenta quick primeiro pelo teclado, eu acho muito legal deixar ativado a tecla, a tecla MEA e a opção YES para você mudar o padrão, deixar sempre no quick, essa ferramenta eu acho muito útil e muito legal para se medir. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os inscritos no canal, a todos que estão se inscrevendo, já passamos de mil inscritos, muito obrigado mais uma vez a todos que estão me ajudando, até a próxima videoaula.